Murena Eu vivo em pranto, sou tão infeliz Não há coisa mais triste desse mundo Nesse joelho que eu lhe fiz Sozinha, amorei Você nem tem mais pena Ai, meu bem Fiquei tão só Tem dó, tem dó de mim Porque estou triste assim por amor de você É uma coisa mais linda desse mundo Eu canto com você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Murena O que eu me fiz Sozinha Amorela Você nem tem Mais pena Ai meu bem Fiquei tão só Tem dó, tem dó de mim Porque estou triste Assim por amor de você Não há coisa mais linda Desse mundo Eu pego por você Meu amor, tem dó Meu amor, tem dó Meu amor, tem dó Meu amor, tem dó